Música Olha lá a bunda Santa Cecília, toda de branco, garbosamente subindo a rua de baixo. Meus tios, meus avós, meus primos, meus irmãos, soprando nos pulmões uma doce melodia. Qual família será agraciada com os acordes da musa baixa? De repente, os músicos perfilam em frente à casa do meu avô. O dobrado flui harmoniosamente, alegrando aquele povo simples e perrapado da mina. Eita povo festeiro esse povo da rua de baixo. A Corporação Musical Santa Cecília completa em 2019 100 anos de existência, sempre em atividade, um marco para a cultura itabirana a ser comemorado. A Santa Cecília surgiu, iniciou as suas atividades em outubro de 1919, na rua de baixo, que é a antiga rua dos operários. A princípio, eles pensaram em fazer um conjunto musical para animar os bairros, as festas do Clube dos Operários, que era uma entidade também que meus avós, meus tios participaram. Então, é interessante que a Corporação Santa Cecília surgiu de uma família. Realmente foi uma família, os irmãos e os primos. Por exemplo, meu avô, Zé Reis, Tonico Reis, Tonico Reis, Quirina Reis, os irmãos Gonçalves, que eram primo, e Totone Coimbra, que eram casados com o Vivino. Tonico, João Reis, quatro irmãos. Então, a criação, no intuito de fazer um conjunto, transformou o bando em Santa Cecília. E aí, contrataram o maestro, Totóquio. Eu vou falar o apelido dele, Totóquio. Ele veio de Diamantina para reger a Corporação Musical. O que mais me emocionou na banda, foi quando Jário entrou na banda, começou a tocar lá, falou, mas Jário está tocando isso aí, que ele aprendeu na outra. Ele aprendeu numa banda. E depois veio tocar na outra, quando ele veio tocar, ele já tocava. Ah, mas deu um brigão, o maestro da banda que ele tocava, brigou no meio da rua. Quase que ele... Quase que saiu no tapa mesmo. O Geraldo, que era o maestro dele, saiu no Doroteia, no meio da rua, as duas bandas, que o trem ficou feio. O nome de Eltep vem de uma deusa grega, parece que é grega. E a Santa Cecília é uma mulher simples. Então a história oral da banda Santa Cecília era uma banda genuinamente itabirana. E aí já tinha do outro lado a Eltep itabirana, que era feita pela elite, a elite itabirana que iniciou a Eltep. E a Eltep já estava com 56 anos, quando a banda Santa Cecília foi fundada. Então criou-se uma rivalidade muito grande entre a Eltep e a própria Santa Cecília. Mas a Santa Cecília participava dos festejos da Igreja da Saúde, enquanto a Eltep participava dos festejos da Igreja da Matriz do Rosário, que a Eltep foi criada por Monsenhor Felicíssimo. E a Santa Cecília pelos irmãos que eram operários. Eram os mineiros de Itabira, aquele pessoal que bateava, aquele pessoal que subia montanha para arrancar pedra dura, vamos dizer assim. Muitos negros, a família também era muitos negros. Como a Eltep também é elite, mas eram os negros que... Desde quando eu era menino, eu não podia ouvir uma banda de música. Se ninguém me segurava, que eu corria atrás dela. Eu, por ter sido muito... Era muito amigo do Maestro lá, que era o Doroteia, eu fui para lá, para a Maria Santa Cecília. As questões da participação da banda, assim, na rotina da cidade, assim, tem diminuído um pouco. É uma coisa que a gente precisa de resgatar mais, né? De colocar a banda mais na vida das pessoas do Itabirando. Mas quando a banda vai tocar fora, e que a banda toca muito fora, né? Porque o pessoal fala assim, ah, a gente não vê a banda aqui na cidade, mas é raro o final de semana que a banda não está tocando nessas cidades aqui, circunvizinhas. Sempre a banda está lá. Então, quando vai lá, o pessoal ainda tem aquela... aquela tradição de fazer aquelas tocatas no amanhecer do dia, né? Aí a banda, os músicos vão antes do dia amanhecer e vão fazer aquela música, aí você acha que vai achar todo mundo dormindo, o pessoal acorda, vai na janela, troca de roupa e vai atrás da banda. e isso é de madrugada, sabe? Isso é quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, que as oficinas vão me encontrar. Não, o pessoal fica satisfeito, e sai quando a gente está assim, que você olha para trás, está todo mundo acompanhando a banda e tal coisa. Quando a banda chega na cidade, o pessoal... é uma tradição que tem que ser cuidada, que a gente não pode deixar morrer. Meu pai é músico da banda, né? Meu pai já tem mais de 40 anos que toca na banda. Aí quando... Eu sempre gostei desde menininho, né? Sempre quando... Era bem pequeno, de 5, 6 anos, meu pai vinha para a banda, eu chorava querendo vir também, né? Essas coisas. Aí quando eu fiz 8 anos, o que eu pedi de aniversário era para entrar para a banda. Aí eu comecei a estudar música logo que eu fiz 8 anos aqui na banda. A primeira vez que eu regi a banda foi em 2014. Eu fiquei em um período de mais ou menos 1 ano e meio regendo a banda. Foi até onde eu fiz o primeiro curso de regência, lá em Vespasiano, que foi proporcionado pela própria banda, né? Que a banda me mandou fazer o curso lá. Foi uma experiência muito boa. Aprendi muita coisa. Mas aconteceu assim muito de forma casual. O regente que estava na frente da banda na época, ele não ia poder participar de uma apresentação que a banda ia fazer. Ele foi e me pediu para que eu regesse a banda nessa apresentação. Aí eu regi a banda na apresentação, aí nos ensaios eu fui continuando, continuando e fiquei nesse período. Eu me sinto muito bem. É a minha vida, né? Tanto é que no conceito de música, né? A primeira coisa que fala o que é música, né? Ele fala que é a arte de expressar os diversos sentimentos. Foi o que o Douglas falou aqui. E realmente é isso mesmo. A música, ela desperta os sentimentos da gente, né? Os mais profundos até. A música é meu refúgio. Quando eu estou triste, eu pego o saxofone e vou tocar. Quando eu estou alegre, eu começo a ligar para os outros. Vamos tocar, vamos tocar. É a minha forma de expressar todos os meus sentimentos através da música. O meu sonho é assim, né? Infelizmente, no mundo de hoje, nós temos muito da criminalidade, né? Crianças e jovens, né? Envolvidos com o crime, né? Então, é o meu sonho que a banda, né? Sirva para tirar essas crianças da criminalidade através da música. Música é futuro, sim. A minha proposta é levar a banda a um patamar mais alto do que a banda já está hoje, né? Esse terreno aqui foi na época do prefeito, era o doutor Jairo Magalhães. Ele que doou esse terreno para a banda para construir essa sede. A prefeitura ajudou muito. Isso eu falo com toda propriedade. Nós temos que agradecer um grande homem, Itabira, que se chama Milton Dias Santos, que foi presidente da banda. Se a banda hoje tem aquela casa ali naquele local nobre, que é um local nobre, foi Milton, Milton, né? Que a gente chama carinhosamente como Milton. É uma alegria muito grande ter um reconhecimento do trabalho de 100 anos. Muitos companheiros passaram por aí, muitos já foram embora, e muitos estão aí ainda, e todo mundo trabalhando para o bem-estar da corporação. Hoje tem o menino aí, igual a Elísio, que é presidente da banda, que está seguindo a mesma linha. Quer dizer, é uma honra muito grande. E espero que isso continue sempre. Quando nós chegamos a administrar a banda, nós notamos que a memória da banda estava indo tudo para o Água Baixo, sumindo, cupim comendo as partituras, formiga para todo lado. Então, a gente via que nós temos que dar um jeito de preservar esse patrimônio. Nós temos que arrumar uma maneira de fazer com que as pessoas no futuro encontrem isso. Aí, conversando com o Jairo, nós falamos, meu Jairo, como é que nós vamos fazer? Vamos ter uma ideia para nós criarmos isso. Inclusive, me permite até fazer uma ressalva, quando você falou sobre a questão dos recursos, mas nós devemos muito ao atual prefeito, que na época era deputado estadual, onde que você vê essa sede do jeito que ela está aqui hoje devido à grande ajuda que ele nos deu. Nós tivemos professores, não foi igual na condição de pai, porque pai ele tinha que ir, contou muito com a ajuda de conhecidos dele dentro de casa mesmo para ele poder ir aprendendo alguma coisa. Na minha época, não. A escola, a banda, já tinha uma escola para ensinar música na escola com o objetivo de formar músico para a banda, para a manutenção da banda, porque essa questão do quadro de músicos da banda é muito dinâmica. A pessoa hoje está na banda, amanhã não está. então se não tiver uma escola funcionando para ir ensinando músico para aqueles alunos irem futuramente fazer parte da banda, corre o risco de chegar a um tempo que a banda fica sem condição de tocar por falta de músico. Eu não vou dizer que lá é minha família, porque eu tenho a minha família aqui, mas é a minha segunda família. Eu gosto tanto da banda, até que eu não parei até hoje, podia ter parado de tudo, mas ele me telefona, eu vou lá um pouquinho, não posso subir porque a escada está complicada para mim, mas é um prazer danado o dia que ele me telefona para ter uma união lá, eu me sinto muito orgulhoso. E fico agradecido porque eu estou vendo que a prefeitura olhou para nós, porque nós passamos uma parte muito grande que ninguém olhava para a gente. e só de você estando aqui fazendo esse trabalho com a gente, a demonstração que a comunidade está prestigiando. Música Amém. 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 Amém.